Fala filhotos, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Os Sentimentos do Filho, Caminho Formativo na Vida Consagrada, do Amedeus Censini, da editora Paulinas. Essa obra é a guia. Educar para a vida, o Sentimento do Filho representa tanto o ponto de chegada de uma formação que define a si mesmo num contexto comunitário, quanto o quadro geral da formação, no qual devem entrar múltiplas referências. O ambiente, a individualidade, o sujeito, a comunidade, a natureza e a fé, a liberdade e a obediência. A viagem nesta complexidade com o intuito de indicar um rumo para a caminhada constitui a estrutura do presente volume, nasceu como ajuda para quem trabalha e vive a vida religiosa, para a formação dos outros e numa atitude de formação permanente de si mesmo. Comunidade e ambiente formativo, ambiente externo e ambiente interno, a vida religiosa, maturidade humana e formação à memória, a dimensão espiritual e o dinamismo da fé, tornar-nos nós mesmos e realizar a passagem da identidade à pertença, a passada e a descoberta do eu, a libertação do eu para chegarmos a ser livres no coração. Essas são as etapas de um itinerário nunca plenamente realizado e que deve ser retomado dia após dia. O amedeus se ensina em sacerdote a religioso canossiano, licenciado pela Universidade Salisiana em Ciências da Educação e doutor em Psicologia pela Universidade Gregoriana, fez especialização em psicoterapia no Instituto Superior de Psicoterapia Analítica. Atualmente é mestre dos clérigos do seu Instituto, docente de Pastoral Vocacional e Formação ao Discernimento, além de docente de Psicologia Aplicada no curso para formadores da aula, também no curso de Teologia e Direito, organizado pela Congregação para a Vida Consagrada, da qual é consultor ao Padre L.M. Rula, Consentimento de Filho, Formação, Ministério e Mistério. A Vida Consagrada sempre se caracterizou na Igreja pela especial atenção que dedicou à formação de seus membros. Por outro lado, desde o início foi para todos mestre de espiritualidade. E essa prerrogativa não podia e não pode deixar de ter uma imediata consequência antes de tudo dentro dela mesma em relação a quem é chamado a fazer tal escolha. No entanto, conhecemos os muitos problemas que ainda hoje agitam o setor que é objeto de muita atenção, mas que se coloca também em muitos questionamentos que parecem de estar longe de uma solução. Nós conhecemos também a esperança que anima tanto os formadores e formadoras engajados nesse serviço, esperança que é, de qualquer modo, maior que os problemas. Este livro nasce da consciência tanto dos pontos de interrogação quanto das expectativas cheias de confiança vividas dentro dela. Nasce também do desejo de compartilhar uma experiência que já vem há um certo tempo e que, apesar de inevitáveis cansaços e alternadas peripécias, consideram um grande e merecido dom. Quero esclarecer de imediato que não sou um perito que ensina e, muito menos, é minha intenção vir a sê-lo nestas páginas. Quero somente refletir em voz alta a respeito de um caminho no qual ainda estou empenhada, visando captar, junto com tarefas não levadas a cabo em certezas, os erros cometidos, como também indicar a direção que deve ser tomada no caminho presente e futuro. Tudo isso porque, sem querer absolutamente enaltecer o que quer que seja, a formação nunca é uma questão pessoal ou algo simplesmente propedeutico ou que diz respeito somente a um momento especial, precisamente a um período da aventura existencial. A formação atinge o passado, o presente e o futuro da pessoa, mas também o da instituição. É inicial e permanente. É método pedagógico que prepara para a consagração a Deus e é também maneira teológica de pensar a mesma vida consagrada, uma vez que toda ela é em si mesma um longo e interminável processo formativo. Antes de tudo, a formação é ministério e serviço fraterno oferecido, desde o início há quem descobre um projeto sobre si vindo do alto que não diz respeito somente a ele, mas deve ser partilhado com outros. É também mistério a ação divina que o pai leva adiante com o poder do espírito para moldar naqueles que ele ama a imagem do filho. É ministério que faz mediação para o mistério. As páginas que seguem são parte dessa mediação. Capítulo 1. Formação hoje entre problemas e esperanças. Vamos partir de um pressuposto. A formação para a consagração a Deus não é algo simples nem automático. Existe que se preste atenção a vários aspectos e uma intervenção ativa de diferentes sujeitos. É a obra de Deus e do homem e de quem a propõe e de quem a recebe por um período de tempo dedicado especialmente para isso e depois para toda a vida. É necessário, portanto, prudência e sabedoria para falar sobre isso e também humildade e descrição de quem sabe que está em última análise e diante do mistério de Deus que cria e molda e da criatura que livre e irresponsavelmente aceita ou não ser moldada por ele. A complexidade da ação educativa talvez possa ajudar a nossa reflexão se esclarecermos de imediato quais os elementos do lado da instituição que caracterizam a ação educacional formativa para que haja a formação são indispensáveis quatro componentes. Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre esses quatro componentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiu, não like, não curtiu, não deslike, estressar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e não esqueça de achar dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajuda-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também que eles ficaram outros por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso canal, ou seja, aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, a sala vista, bêbis, e até a próxima.